Bom dia para você que acordou agora e veio atrás da Palavra de Deus para trazer esperança e força para esse dia. Meu nome é Vitor e hoje eu vou falar para você o que Deus quer te falar essa manhã. Vamos abrir a Bíblia em 2 Cronicas, capítulo 32, no verso 7. Nesse contexto, o rei Ezequiel estava prestes a ser atacado pelo rei da Síria. E enquanto o povo todo estava com medo, pois o rei da Síria tinha um exército dos mais poderosos na época, o rei falou as seguintes palavras para seu povo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco um maior do que o que está com ele. Então, irmãos, assim como o Ezequiel tinha certeza que Deus estava com ele, e por causa disso ele sequer precisou lutar a batalha, tenha certeza que Deus vai estar com você nas suas diversidades de hoje. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia.